Olha, a festa foi muito boa em Copacabana, a chegada um pouco mais tranquila, mas a volta pra casa foi muito tumultuada. Faltaram táxis, ônibus, no metrô filas enormes, muita lentidão, muita reclamação. É claro, o resultado foi esse. Muita gente reclamando pela cidade pra tentar chegar em casa. Algumas pessoas foram a pé e os repórteres Rogério Coutinho e Carlos Trinta acompanharam essa via sacra, esse caos, logo depois da queima de fogos na praia. Ainda era o começo da madrugada e o ônibus parado na avenida Princesa Isabel deixou o trânsito em apenas uma faixa. O motivo? Passageiros desesperados querendo entrar no veículo que estava lotado. Olha, meu amigo, não consegue encostar? Olha só, ou a multidão vem pra cima do carro, o pessoal vai querendo quebrar o carro, fazer o que? Tem que parar. Meia hora depois da queima de fogos, muita gente tentava voltar pra casa. Tá tentando ir pra onde? Pra São Cristóvão. Tudo tá lotado. As pessoas se espremiam dentro e fora dos ônibus. Olha o desespero das pessoas pra conseguir entrar no ônibus. Um empurra, empurra. Alguém pode se acidentar, cair aí. Agora quase uma e meia da manhã e a gente observa aí mais um flagrante de abuso. A situação aqui do trânsito é bastante confusa, porque são muitas pessoas aqui na avenida Princesa Isabel e os carros vão passando com as pessoas aqui no meio. Então, é uma situação bastante complicada, uma situação de risco. E a gente já tá aqui há mais de 40 minutos e a nossa equipe não encontrou nenhum guarda municipal tentando orientar, tentando organizar o trânsito aqui no local. Pouco depois, uma viatura com três guardas municipais passou sem parar, enquanto a confusão continuava. Pra que a gente não viesse de carro, pra isso não tem, não há transporte, as pessoas empurram. A gente tá vendo desde lá de embaixo. Olha lá, olha lá, tá vendo? Agora, eu digo pra você, eu tô com duas crianças e ninguém quer dar a vez. Na sequência, outros dois homens também sobem no ônibus. Esse fica entalado, mas consegue entrar. Um quarto passageiro embarca da mesma forma. Funcionários de algumas empresas tentaram organizar as partidas. Sobe aí, sobe aí, sobe aí, sobe aí. Fecha, fecha. Fecha, fecha. 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 Mas teve gente sem paciência. Ali perto, na rua Ministro Viveiros de Castro, não houve confusão. Na calçada, passageiros se organizaram em fila, mas também reclamaram de falta de ônibus. Eu acredito que poderia ter sido um pouco melhor. Faltou um pouco de transporte público, realmente. Esta é a rua Barata Ribeiro, já duas horas da manhã. E a situação aqui é bastante parecida com a da Avenida Princesa Isabel. Muitas pessoas aqui na rua, o trânsito bastante complicado, praticamente parado. E os ônibus que vêm passando, vão passando lotados. Uma situação bastante difícil para quem está tentando voltar para casa. A espera por transporte foi cansativa. No metrô, também houve demora. Muita gente foi embarcar na estação Cardeal Arco Verde, a mais próxima do palco principal montado na praia. Está péssimo. O andamento aqui está horrível. Muito tempo, moço. Muito tempo. Umas duas horas. Quem esperava chegar um pouco mais cedo em casa, chegou muito tarde, quase de manhã. Um sufoco danado. Olha, a guarda municipal informou que manteve 1.112 agentes em Copacabana e cerca de 300 só no trânsito. E que os problemas apontados na reportagem podem ter sido pontuais, uma vez que é impossível, segundo a guarda, manter ali um guarda em cada esquina. Em relação ao carro, que não parou para o atendimento, para a orientação ali na Avenida Princesa Isabel, a guarda municipal informou que vai apurar o que aconteceu. Olha, a Secretaria Municipal de Transportes disse que a frota de ônibus estava completa para essa volta para casa. Bem, a produção do RJ tentou falar também com a Federação de Transportes, mas ninguém até o momento nos atendeu. A assessoria do metrô negou que tenha havido atrasos nas saídas das composições.